Olá, muito bom dia. Está no ar o CNN Newsroom, o jornal para te deixar atualizado sobre tudo o que vai ser notícia neste domingo 17 de março. Eu sou Yuri Pitta e vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Este foi o primeiro evento público de Bolsonaro, depois da divulgação dos depoimentos referentes à investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. A repórter Raquel Amorim acompanhou tudo. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou no final da manhã e início da tarde deste sábado do lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem do Partido Liberal à Prefeitura do Rio. O evento ocorreu na quadra da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Bolsonaro fez um discurso longo, com críticas à esquerda, e também destacou o que ele chamou de excelente trabalho do delegado da Polícia Federal à frente da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Jair Bolsonaro disse ainda que quando se lança uma pré-candidatura, o mundo cai na cabeça do político, como vem ocorrendo com ele. Mas, segundo o ex-presidente, isso vem acontecendo porque ele é, abre aspas, um paralelepípedo no sapato da esquerda, fecha aspas. Bolsonaro não citou diretamente a derrubada pelo Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira dos sigilos dos depoimentos dos militares na ação sobre a suposta tentativa de golpe. Mas falou em perseguição. Ele estava acompanhado na quadra da Escola de Samba Mocidade de apoiadores do filho, senador Flávio Bolsonaro, e também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ao final do evento, o ex-presidente desfilou no capô de um carro por um trecho da Avenida Brasil e arrastou apoiadores. O evento não lotou a quadra da Escola de Samba, muitos espaços permaneceram vazios. É importante destacar que o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, é investigado por suspeita de espionagem ilegal e é apontado como um dos principais adversários de Eduardo Paes nas eleições municipais aqui do Rio de Janeiro. Paes tenta a reeleição pelo PSD e, na disputa com Ramagem, ainda aparece bem à frente quando o assunto é a aceitação dos eleitores às pré-candidaturas. Sobre Jair Bolsonaro, um dos pontos de destaque do discurso foi quando ele disse não temer julgamentos, desde que os juízes sejam isentos. Vamos ver esse trecho. O juízes está muito feio, um ótimo país, preferindo voltar para cá, com todos os riscos que ainda corram. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes isentos. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso estudam acelerar a tramitação do projeto de lei que propõe uma anistia para envolvidos nos atos criminosos do 8 de janeiro. Isso depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter determinado o fim do sigilo dos depoimentos de militares e civis no inquérito que apura uma tentativa de golpe. Essa é uma informação da analista Larissa Rodrigues. A semana vai começar com expectativa, principalmente ali na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Por quê? A gente lembra que tem um projeto de lei apresentado e esse tramitou mais rapidamente, outros foram apresentados desde o 8 de janeiro. Mas esse em especial, que prevê anistia, ele já deu uma acelerada, tramitou e já poderia ser votado na CCJ. Inicialmente, a relatoria desse projeto, ele ficaria com a deputada Sâmia do PSOL. Agora mudou o comando da CCJ e essa relatoria vai mudar. Em especial, porque quem está agora na presidência desse colegiado é uma deputada do PL considerada muito bolsonarista, a deputada Carolina de Tone. Qual que é a expectativa nessa semana? Que um novo relator para esse projeto seja escolhido e que possa acelerar a tramitação para votar nesse colegiado já nos próximos dias. Com quem eu conversei, me disseram que a parlamentar, a presidente do colegiado, já sinalizou que deve sim, de fato, acelerar a tramitação do projeto da anistia. Mas o que tem a ver, qual que é o pulo do gato desse projeto? Ele prevê anistia inicialmente ali, para quem atuou no 8 de janeiro, mas no texto original diz que esse perdão seria desde outubro de 2022 até a data que entrar em lei esse projeto de lei, já perdoando quem teria cometido qualquer tipo de atentado considerado ali a algum tipo de manifestação contra as eleições. Para muitos, poderia encaixar o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa questão de atentado contra as eleições, manifestação contra as eleições. Por isso, há muita pressão para se acelerar a tramitação desse projeto de lei, transformar esse projeto numa legislação. Claro que agora vai depender muito das articulações dentro do Congresso Nacional. O que a gente percebe? Que na CCJ há sim possibilidade de aprovação, porque o colegiado é composto por parlamentares mais de direita e muitos até ligados ao PL ou do próprio PR. Mas no plenário da Câmara dos Deputados vai ser outra história. Por fim, claro, querem acelerar essa tramitação, especialmente depois dos depoimentos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo. Depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas, mostrando ali um avanço das investigações por parte da Polícia Federal, que pode sim complicar a vida na questão judicial do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver agora trechos desses depoimentos. O ex-comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, relatou à Polícia Federal que o ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, comunicou que prenderia Bolsonaro se ele tentasse colocar em prática um golpe de Estado. Carlos Batista diz, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Que em outra reunião dos comandantes das Forças com o então presidente da República, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato, e que deixou claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder. Freire Gomes disse ainda que a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é o mesmo documento apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos chefes das Forças Armadas em uma reunião em dezembro de 2022. Neste momento, foi apresentado ao declarante cópia do documento apreendido na residência do ex-ministro Anderson Torres, que decretava Estado de Defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e a Constituição da Comissão de Regularidade Eleitoral. Indagado-se, o conteúdo apresentado neste momento ao depoente foi apresentado na reunião ocorrida, após o dia 7 de dezembro de 2022, com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e, posteriormente, com o ministro da Defesa, respondeu que sim, que confirma que o conteúdo da minuta de decreto, ora apresentado, foi exposto ao declarante nas referidas reuniões, que ressalta que deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional. E o presidente do Superior Tribunal Militar, Francisco Joseli Parente Camelo, conversou com os jornalistas Basília Rodrigues e Telcuri. O militar descartou uma anistia aos condenados pelos crimes do 8 de janeiro e elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal. Joseli Camelo também disse que o presidente Lula fez o certo ao não chamar por uma GLO a Operação da Garantia de Lei e Ordem. O presidente do STM falou também sobre o futuro de Jair Bolsonaro na Justiça. Por falar em 8 de janeiro, o que o senhor acha que vai acontecer com os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu, sinceramente, não tenho ideia. É completamente imprevesível. O senhor acha que foi um erro a quantidade de militares no último governo? Acho, acho. Isso aí não tem dúvida. Não podemos ter um governo com tantos militares no governo, tanto no Ministério da Saúde como mesmo na Presidência da República. Porque os militares, nós temos que ter a consciência que nós militares temos que estar subordinados ao poder civil. O ministro da Defesa tem que ser o civil, não um militar. Os militares, nós temos a nossa competência realmente, como prevê a Constituição, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem. E isso é o nosso papel. E para isso é que nós temos que nos preparar. Nós temos que nos imisluir com a política. Nós temos que trabalhar dentro das nossas competências. Protegendo as nossas fronteiras terrestres, as nossas fronteiras marísticas, a nossa fronteira aérea espacial e, quando necessário, ajudando a população em momentos de desastres, em momentos de calamidades. E é isso que nós fazemos e fazemos com muita maestria. Quem também falou com exclusividade à CNN foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em entrevista à âncora Raquel Landim, o decano da corte comentou a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e disse que, ainda neste semestre, ela deve ter algum tipo de encaminhamento judicial. Nós estamos, eu acho, diante de algo muito grave. Certamente, a Polícia Federal vai encaminhar um inquérito, talvez já um inquérito final, e a Procuradoria deve avaliar para proceder eventual denúncia. Mas há uma configuração de fatos extremamente graves, pelo tudo que indica e aí testemunhos de pessoas que participaram de reuniões, que tiveram acesso a tal minuta do golpe, ou mais de uma minuta do golpe, e também eventuais contradições que estão sendo apuradas. Então, acho que, certamente, ainda neste semestre, devemos ter algum tipo de encaminhamento judicial. Parlamentares demonstram preocupação com a notícia de que chegou ao Supremo Tribunal Federal a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Muitos já estariam temerosos com o avanço das investigações, e o assunto está sendo debatido em grupos de WhatsApp de congressistas. De Brasília, a Thaisa Medeiros traz os detalhes para a gente. Os grupos de WhatsApp dos deputados federais tiveram dezenas de mensagens com esse tom. O relato foi feito por fontes do Congresso Nacional à nossa analista de política, Larissa Rodrigues. Um deputado federal da bancada do Rio de Janeiro definiu que a Câmara está em alvoroço e que o sorteio do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, enquanto o relator dessa ação na Suprema Corte, acabou esquentando ainda mais as discussões no parlamento. A bancada do Rio de Janeiro já fala, inclusive, em fazer uma reunião na próxima semana com parlamentares dos partidos de centro e de direita, para que possam discutir e acompanhar conjuntamente e em detalhes o andar dessas investigações. A avaliação de parte desses parlamentares é de que a existência de apenas um deputado no processo já basta para dificultar a situação de todos da bancada, inclusive nas eleições municipais. Como a gente mostrou, a investigação avançou nas últimas semanas e chegou a mencionar, então, o nome de ao menos um deputado do Rio de Janeiro no andar dessa investigação. O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completou seis anos na quinta-feira, dia 14. Na noite do dia 14 de março de 2018, os dois foram executados a tiro dentro de um carro na rua Joaquim Palhares, no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vem relatando que a intenção é que essa investigação seja concluída até o fim do mês de abril. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, teve o primeiro ato da pré-candidatura com a presença da colega de partido e também deputada federal Luísa Erundina. Ela afirmou que trazer Marta Suplicy de volta ao PT foi, abre aspas, um equívoco, fecha aspas. Vamos ouvir. Eu acho que foi um equívoco a decisão do PT em relação a trazer ela de volta ao partido para torná-la candidata a vice, mas isso já está dado. Nós temos uma chapa, estamos fazendo a campanha dessa chapa e também fazendo a campanha dos candidatos a vereadores e vereadoras, que é o Podemos-Pau, são dois poderes, é o Legislativo Executivo. E ambos são igualmente necessários e precisa acontecer, senão você não governa. Se você não tem maioria e não tem o apoio popular, você não tem governabilidade. A nossa experiência demonstrou isso. O ideal seria ter maioria no Legislativo. Como você nem sempre consegue, a governabilidade, quem dá é o povo, organizando, participando e decidindo junto as questões estratégicas do governo. O governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, oficializou a escolha por Igor Normando, secretário de Cidadania do Estado, para concorrer à Prefeitura de Belém. Quem explica o impacto dessa decisão é o analista Pedro Wenceslau. Com essa decisão, o governador acaba se afastando da base do presidente Lula, que na capital apoia o prefeito Edmilson Rodrigues do PSOL. O PT deve indicar o candidato a vice. Há uma preocupação do presidente Lula, segundo seus interlocutores, com a capital paraense, que vai receber no ano que vem a COP30. O problema é que o atual prefeito da capital, o único prefeito de uma capital do PSOL, tem cerca de 68% de rejeição e aparece apenas em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto. Portanto, teremos uma eleição bastante complicada para abate do governo Lula, já que o líder das pesquisas de intenção de voto é o delegado Eder Mauro, do PL, que é bolsonarista. A seguir, falamos sobre a operação de transferência do miliciano Zinho. Ele estava detido em Bangu 1 e foi para um presídio federal. CNN Newsroom volta já já. O CNN Esportes S.A. recebe Emanuel Macedo de Medeiros, CEO da Siga. Quão importante e determinante para esse novo momento do futebol brasileiro é a instituição de uma regra muito dura e muito rígida de fair play financeiro entre os clubes. É urgente, é inevitável e é a tábua de salvação para o futebol brasileiro. CNN Esportes S.A. Hoje, 9h15 da noite. De volta com o CNN Newsroom. O miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, foi transferido da penitenciária de Bangu 1 para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As informações são da repórter da CNN, Isabelle Saleme, que também conseguiu imagens da transferência. O comparsa dele, Marcelo Luna da Silva, o Boquinha, também foi transferido para a mesma unidade prisional na região centro-oeste do país. A operação, realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, envolveu 16 policiais penais e 5 viaturas, que escoltaram os custodiados de Bangu até o aeroporto Santos Dumont. Lá no aeroporto, os presos foram entregues a 5 policiais penais federais. Um homem com mais de 100 anotações criminais, a maioria por estelionato, foi preso no Rio de Janeiro. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva. Os detalhes são da Raquel Amorim. Carlos Eduardo de Souza, de 38 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Guapimirim, na região metropolitana do Rio. Ele possuía 107 anotações criminais, a maioria por estelionato, e contra o suspeito, havia dois mandados de prisão preventiva expedidos. Segundo a polícia, no momento da prisão, Carlos Eduardo estava com o carro avaliado em 80 mil reais, produto de estelionato cometido em Saquarema, na região dos Lagos. De acordo com as investigações, em novembro do ano passado, usando um documento falso, Carlos Eduardo alugou um imóvel em Guapimirim e se apresentou para os moradores como vendedor de veículos oriundos de leilão. Depois de ganhar confiança da população, ele fez ao menos quatro vítimas. Vendeu para essas pessoas carros com preços bem abaixo do mercado, mas os veículos nunca foram entregues. O suspeito ainda, além de aplicar os golpes, furtou vários eletrodomésticos, segundo a polícia, do imóvel que tinha alugado, como máquina de lavar e televisores. Ainda de acordo com a polícia, o criminoso mudava constantemente de cidade e sempre se apresentava como negociador de veículos. Os investigadores descobriram que ele aplicou golpes em Niterói, Saquarema, Petrópolis, Itaboraí, Campos dos Goitacazes, além de cidades na região dos Lagos. Descobriram também que Carlos Eduardo não poupava ninguém e fazia, inclusive, pessoas muito humildes de vítimas. A polícia espera agora que outras vítimas do estelionatário compareçam à delegacia de Guapimirim para que ele possa responder por todos os crimes cometidos. Do Rio de Janeiro, Raquel Amorim. A defesa do ator Rafael Cardoso deu detalhes pela primeira vez da versão da briga dele com o gerente de um estabelecimento. Em comunicado enviado à CNN, o advogado disse que houve um mal entendido. Rafael teria sido provocado por ofensas injustificadas, tentando inicialmente contornar a situação de forma pacífica, mas que a interação escalou de maneira infeliz. A defesa reiterou que o ator tinha feito uso de medicamentos e acrescentou que também ingeriu álcool e que isso teria levado a uma, abre aspas, alteração no comportamento, fecha aspas, de Rafael. Segundo o relato do funcionário do bar à Polícia Civil, o ator chegou de carro em alta velocidade e freando fortemente em frente ao estabelecimento, o que teria assustado os clientes. O circuito interno do local mostra Rafael discutindo com funcionários e depois agredindo o homem, mesmo com ele caído. O ator tem a primeira audiência marcada na Justiça por agressão no dia 17 de abril. Um em cada três moradores da cidade de São Paulo já teve o celular roubado, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha. Vamos às informações aqui no telão. Desses entrevistados, 16 disseram que foram vítimas de mais de uma vez dos ladrões. Ainda, segundo a pesquisa, os principais alvos são pessoas entre 25 e 34 anos, que representam 51% das vítimas. O levantamento ainda mostra as áreas onde essas pessoas foram atacadas. O centro de São Paulo lidera com o maior índice do crime entre os entrevistados, 45%. Nas zonas oeste e leste da capital, esse percentual é de 38%. Na zona sul, o índice é de 35% e a região norte é a que registra menor porcentagem de pessoas já atacadas, já vítimas de roubo de celular, com 27%. O levantamento foi realizado no início de março e ouviu 1.090 pessoas na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Noticiário Internacional, Israel e Hamas vão retomar as negociações por um acordo de cessar fogo na faixa de Gaza neste domingo. Isso acontece após o grupo armado enviar uma nova proposta aos mediadores. Mesmo assim, autoridades dizem que as conversas serão difíceis. A gente vai conferir os detalhes na reportagem da correspondente Priscila Yazbek. Em um sinal de avanço, uma delegação israelense irá a Doha, no Catar, neste domingo, para retomar as negociações sobre um acordo para a libertação de reféns do Hamas. A informação foi confirmada por autoridades israelenses à CNN. David Barnier, chefe da Mossad, agência de inteligência de Israel, representará os israelenses, segundo fontes da agência de notícias Reuters. As negociações serão intermediadas pelo primeiro-ministro do Catar e por representantes egípcios. As delegações de Israel e do Hamas estarão em Doha ao mesmo tempo, mas não ficarão na mesma sala. O chefe da Mossad já participou de negociações anteriores que foram significativas. A trégua de novembro entrou em vigor depois da sua colaboração nas conversas no Catar. As negociações serão retomadas depois de o Hamas ter apresentado uma nova proposta aos mediadores nesta semana, que Israel disse ser baseada em exigências não realistas. A CNN e fontes afirmaram que a proposta do Hamas é vista como extrema e absurda pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e acrescentaram que não será fácil convencer os israelenses e que as negociações devem ser muito difíceis. A proposta do Hamas prevê a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. Numa primeira fase, mulheres, menores, idosos e doentes detidos pelo Hamas seriam libertados em troca de 700 a 1.000 palestinos detidos por Israel, incluindo 100 prisioneiros com penas de prisão perpétua. O Hamas exige ainda um cessar-fogo permanente, a definição de um prazo para a retirada total das forças israelenses de Gaza, o retorno ao norte de palestinos deslocados para o sul do enclave e a entrada de ajuda humanitária sem restrições. Numa segunda fase do plano, todos os detidos de ambos os lados seriam libertados. Das 253 pessoas sequestradas nos ataques de 7 de outubro, quase metade foi libertada na trégua de novembro. Israel acredita que 99 pessoas ainda estão detidas na faixa de Gaza e que 31 reféns estariam mortos. Para Israel, pontos críticos impedem um acordo, como a recusa do Hamas em enviar a lista de todos os reféns detidos. Netanyahu também se nega a aceitar um cessar-fogo, porque diz que a guerra só vai acabar quando o Hamas for completamente destruído. Enquanto o impasse para as negociações continuam, Israel planeja mais ataques. Nesta sexta-feira, o Gabinete de Segurança israelense aprovou os planos para uma ação militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Um milhão e meio de palestinos se deslocaram para a região próxima à fronteira do Egito, que é a última área de Gaza onde os militares ainda não chegaram. Na última quarta-feira, o porta-voz das Forças de Defesa israelenses disse que os palestinos deslocados de Rafah serão enviados a enclaves humanitários em Gaza. Com a guerra no sexto mês, a ONU diz que pelo menos um quarto da população em Gaza está a um passo da fome extrema. E o Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, diz que mais de 31.500 pessoas foram mortas. E conforme a crise humanitária sagrava, a pressão internacional sobre Israel aumenta. Na sexta-feira, a Casa Branca disse que não viu o plano do governo israelense sobre a ação em Rafah, mas acrescentou que os Estados Unidos foram claros sobre a necessidade de priorizar a proteção de civis. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, durante o governo de Donald Trump, Mike Pence, disse que não pode, em sã consciência, apoiar a candidatura de Trump para a Casa Branca. Segundo Pence, Trump está perseguindo e articulando uma agenda que está em desacordo com a agenda conservadora que ele e o ex-presidente conduziram durante os quatro anos de governo. Mike Pence disse estar orgulhoso do histórico do governo Trump-Pence e argumentou que o ex-presidente se afastou das questões conservadoras, dando como exemplo a posição de Trump sobre o aborto, o não enfrentamento da dívida nacional do Zewa dos Estados Unidos e o fato de o ex-presidente não apoiar o projeto de lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos. Pence foi candidato à indicação do Partido Republicano para disputar a Casa Branca com Biden, mas abandonou a campanha em outubro do ano passado. O Haiti prolongou o toque de recolher até domingo, em meio à escalada de violência pelas gangues. Um conselho de transição está sendo nomeado depois da renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry. Mas há incerteza se isso levará calma ao país, como nos conta a correspondente Luciana Tadeu. Durante o toque de recolher, todas as manifestações nas ruas da capital estão proibidas. A medida foi tomada em meio ao aumento da violência, apesar do anúncio do primeiro-ministro Ariel Henry de que renunciará assim que um conselho de transição assumir o poder. Enquanto isso, o país segue em compasso de espera. Segundo os Estados Unidos, a maioria dos nove integrantes do conselho já foi nomeada. Mas o principal líder de gangues do Haiti, Jimmy Cherizier, tem sinalizado que não aceitará o governo de transição e ameaçou seus futuros integrantes. Para esse especialista do Centro de Pesquisa Política e Econômica de Washington, o processo de designação, feito de forma pouco transparente, contribui com a crise de legitimidade do conselho, que planeja governar o país até as eleições. A presidential council, a presidential council is but one step in a much longer process. And right now, it's been taking place with almost total secrecy and a lack of transparency. The only announcements have been made by foreign leaders and in English. So there's really no way for the broader Haitian population to engage in that process in a meaningful way. And that is going to have repercussions, because whatever comes out of it is going to face a legitimacy crisis from day one because of the process that has been put in place by those external actors. A insatisfação com o processo poderia agravar ainda mais a crise de violência. Hoje, as gangues controlam cerca de 80% da capital Porto Príncipe e já fizeram com que milhares de pessoas deixem suas casas. Nas últimas semanas, os criminosos incendiaram veículos e moradias e promoveram ataques ao aeroporto, hospitais e prisões, levando à fuga de mais de 4 mil presos. Enquanto isso, o Quênia, que tinha pausado a preparação dos policiais que serão enviados para liderar a missão de apoio à segurança do Haiti, aprovada pela ONU, se comprometeu a não abandonar o país caribenho. O presidente queniano disse que assim que a nova administração assumir o governo do Haiti, enviará uma missão de reconhecimento ao país. Já os Estados Unidos prevêem que a escalada de violência gere uma migração marítima massiva de haitianos. O país discute usar um setor separado de onde estão os suspeitos de terrorismo da prisão de Guantanamo para deter haitianos que entrarem irregularmente em seu território, enquanto aguardam processo e, possivelmente, repatriação. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Ontem, tivemos mais jogos decisivos nos campeonatos estaduais pelo país que a gente vai conferir agora. Na Arena Barueri, no estado de São Paulo, o Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5x1 e está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Falando em goleada, o Bahia também ganhou do GQE por 4x1 na Arena Fontenova, em Salvador, e está classificado para a final do Campeonato Baiano. Isso porque o Bahia já tinha vencido o jogo de ida por 1x0. No estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, o Atlético Paranaense venceu o operário de virada por 2x1 e largou em vantagem na semifinal do Campeonato Paranaense. Na Arena Pernambuco, Esporte e Santa Cruz empataram por 0x0. Nos pênaltis, o Esporte venceu por 5x3 e está na final do Campeonato Pernambucano. E no mês das mulheres, uma ação envolvendo o Atlético Mineiro homenageou a única ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O nome dela foi estampado na camisa do Galo e usado em um jogo do clube. A camisa foi colocada em leilão e o valor vai ser destinado a ações sociais. O site Play for a Cause está leiloando até a próxima quarta todas as 15 camisas usadas pelos jogadores naquela partida. A de número 23, em homenagem à ministra Carmen Lúcia, foi usada pelo lateral argentino Renzo Saravia e já recebeu dois lances. O último foi no valor de R$ 430. Vale destacar que a ministra nunca declarou para qual time torce. O valor arrecadado com leilão das camisas vai ser enviado ao Instituto Galo, que realiza diversas ações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais uma pausa aqui no CNN News 1 e a seguir, no próximo bloco, vamos atualizar os números da Dengue. Nos três primeiros meses de 2024, o Brasil registrou mais casos do que tudo o que foi registrado no ano passado. A gente volta já já. Com o CNN News Room, em menos de três meses, o Brasil já superou o total de casos de Dengue registrados em todo o ano de 2023. De acordo com dados do Ministério da Saúde, desde janeiro, o país acumula mais de 1 milhão 680 mil casos prováveis e 513 mortes confirmadas pela doença. O repórter Diego Mendes traz mais informações para a gente. O avanço nos casos de Dengue continuam preocupando a população e as autoridades de saúde do Brasil. Só nos 74 primeiros dias de 2024 foram registrados mais casos da doença do que no ano todo de 2023. Para você comparar, nos primeiros meses, janeiro, fevereiro e os 15 dias de março foram registrados 1 milhão 684 mil 781 casos prováveis de Dengue. No ano todo de 2023 foram 1 milhão 658 mil 814 casos. Ao todo, já foram registrados 513 óbitos por conta de Dengue, pessoas que pegaram Dengue. Mais de 900 casos estão em investigação. Essa guerra, quem tem que combater são as pessoas. Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, 75% dos focos de Dengue estão dentro da casa das pessoas. Então, quando um agente de saúde for na sua casa, abra a porta para ele para dar uma olhada e fiscalizar como está a sua casa. Qualquer água parada, num pratinho de vaso de flor, na caixa d'água ou qualquer poça de água que esteja acumulando água na sua casa, pode ser um chamariz para que um mosquito da Dengue vá lá e coloque seus ovos. Então, todo cuidado é pouco e a guerra contra a Dengue depende de cada um de nós. E com a chegada da Páscoa e os preços cada vez mais inflacionados, varejistas têm encontrado alternativas no mínimo curiosas para viabilizar a compra dos ovos de chocolate. Tem loja que oferece até o uso do FGTS para a compra do chocolate tão cobiçado nesta época do ano. A gente vai ver na reportagem do Diego Mendes. Mais um ano se passando e os preços dos ovos de Páscoa continuam assustando os brasileiros. Eu não olhei, mas eu sei que está caro, porque ano passado já estava, e do jeito que tem aumentado tudo, é um absurdo, né? E assim como para a dona Valdete, muita gente não tem saída. Porque vai ter que comprar, tem três netos. Na hora que eu vim, eu compro e já era. Não vai nem pesquisar para ele. Não tem onde correr. Este ano, o desafio é não se endividar por causa de um simples chocolate. A Americanas, por exemplo, está oferecendo a possibilidade do cliente usar o Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, o FGTS, para financiar o ovo de Páscoa. Nas redes sociais, a suposta promoção viralizou. Recebeu uma chuva de críticas e acabou virando meme. Esse usuário disse, A geração dos meus pais comprava casa com FGTS. A minha compra-ovo de Páscoa. Esse outro fez uma brincadeira com outro item que está cada vez mais caro. Após parcelar meu azeite em 12 vezes no cartão, irei sacar meu FGTS para comprar ovo de Páscoa. Que mundo terrível! A rede de loja explica que oferece um empréstimo com taxas de, em média, 1,99% ao mês, tendo o saque-aniversário do FGTS como garantia de pagamento. Mas será que vale a pena utilizar um dinheiro que é destinado para a compra de um imóvel para financiar um ovo desse tamanho? O consumidor precisa saber que existem alternativas para isso. Ele pode parcelar em três vezes sem juros no cartão, por exemplo, ou até mesmo trocar esse aqui por barras de chocolate. Este professor de economia fez uma conta de quanto os juros deste empréstimo pode chegar daqui a um ano. Tem que fazer uma conta, né? Mas vamos fazer juntas aqui. Mas você está falando de 1,99%, certo? 1,99% ao mês. Só para ver o que isso representa ao ano, para a gente poder ter uma ideia. Você fazendo essa continha muito... É uma conta matemática, financeira, não é tão simples para a maioria das pessoas, mas isso representa, você está falando, quase 27% ao ano. Aí vamos fazer uma comparação simples. A inflação hoje é 4,5%. E os juros básicos da economia são 11,25% ao ano. Então você está pagando mais do que o dobro dos juros básicos da economia. Este supermercado permite o pagamento em até três vezes sem juros nas compras de ovos de Páscoa, acima de R$ 80,00. A dona do estabelecimento dá uma dica para o cliente sair com o ovo de chocolate na sacolinha sem precisar entrar no vermelho. É, o hábito sempre foi, por tantos anos, né? A indústria traz esse modelo de quando chega próximo, ela faz uma rebaixa de preço. Então, o cliente também se acostumou a isso. Então ele deixa para comprar na última hora para tentar pegar uma promoção. Só que aí ele corre o risco de não encontrar aquele que ele preferia, né? Outra opção seria trocar o ovo por barras de chocolate ou caixas de bombons, que estão mais baratos. Mas será que a criançada irá aceitar? Não, não ia aceitar. Já tem até o ovo escolhido. Em nota, a Americanas disse que o FGTS é usado de forma ampla por vários setores do varejo e que, com a criação do saque aniversário, passou a ser utilizada na rede de lojas. A empresa também afirmou que o uso do serviço financeiro é apenas mais uma opção de pagamento para o consumidor. E um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que um segurança do metrô de São Paulo dá um golpe conhecido como mata-leão em um passageiro negro. Nas imagens, é possível ver que um dos seguranças do metrô abraça o homem por trás e o imobiliza com uma chave de braço. Ele perde os sentidos e cai no chão. Depois, a vítima é arrastada por outros seguranças. É possível ouvir os passageiros protestando contra a ação de segurança e o chamando de racista. A Secretaria de Segurança Pública disse que o jovem, de 21 anos, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. Ele relatou que não conseguiu validar seu bilhete e tentou passar junto com um colega pela catraca. Os agentes da estação viram a ação e o abordaram. A Argentina apertou o cerco contra estrangeiros que querem estudar no país sem visto. Desde o começo do ano, autoridades argentinas já barraram 38 brasileiros que não tinham a documentação necessária. Veja na reportagem da correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu. Entrada não autorizada, rejeitada, suspeita fundada, falso turista. Com essas classificações, jovens brasileiros que queriam estudar em universidades da Argentina foram impedidos de entrar no país desde o começo deste ano. Caso do baiano Jailson Alves, que veio de Salvador, na primeira vez que ele tentou entrar na Argentina, acabou barrado. Ele conta que disse que vinha estudar, como foi assessorado pela empresa que o ajudou a vir para a Argentina. Primeiro eles me levaram para a nossa linha. Nisso, eles não me falaram nada, só me fizeram várias perguntas e me mandaram assinar o papel depois, uma ficha, que eles me pediram menos informações para preencher a ficha. E depois disso, eles me mandaram ler e assinar. Quando cheguei no final da ficha, tinha escrito que minha entrada tinha sido rechassada, no caso, requisada. Nisso, me botaram no próximo avô para São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo, depois tive que botar para Salvador, e comecei da entrada no visto. Jailson conta que vários assessorados pela mesma empresa tinham entrado dizendo que eram estudantes. Até o início do governo de Javier Milley era comum que os brasileiros viessem estudar na Argentina entrando no país como turistas ou simplesmente dizendo que viriam estudar, e depois pedindo residência temporária no país. Desde 2010, o país prevê um visto para estudante, mas ele praticamente não era exigido. De volta a Salvador, depois de ser barrado, Jailson percebeu que nem a faculdade pública de Mar del Plata, onde ele começou a estudar, estava acostumada ao pedido. O pessoal da faculdade, quando eu comecei a solicitar a documentação para poder tirar o visto do estudante, eles não estavam habituados. Tanto que demorou um pouquinho para eles conseguirem ver como e aonde eles iam conseguir a documentação. O controle repentino de vistos confundiu quem queria vir estudar na Argentina e assessorias que ajudam os futuros alunos e querem saber como será a inscrição em universidades que pedem que o procedimento seja pessoalmente, como a Universidade de Buenos Aires. São todo mundo mandando e-mail, procurando saber mais informações, só que as informações estão todas divergentes. O embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, se reuniu com o diretor do Departamento de Migrações da Argentina e diz que, por enquanto, nada indica discriminação contra brasileiros. Se você é um estudante, se você vem para estudar na Argentina, os requisitos são outros, você precisa ter um visto de estudante. Então, segundo nos disse a imigração, e faz todo sentido, você não pode vir como meio estudante, meio turista. Ou você entra como turista, ou você entra como estudante. Os requisitos são diferentes. Mas se você não tiver o que requer a norma, você é inadmitido. Segundo o Departamento de Migrações da Argentina, quando considerados somente aeroportos em janeiro e fevereiro, 23 brasileiros foram classificados como falsos turistas e impedidos de entrar no país. O número é praticamente similar ao do mesmo período em 2023, quando 19 brasileiros tiveram a entrada negada aqui na Argentina. No total, considerando fronteiras terrestres, foram 38 inadmitidos neste ano até 25 de fevereiro. Mas esses brasileiros ainda podem tirar o visto no Brasil e voltar a entrar na Argentina, como fez Jailson, que começou as aulas à distância do Brasil e agora conseguiu entrar como estudante no país. Agora fui tranquilo, deu tudo certo, entrei com o meu visto e segunda-feira já tenho prova. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. O edifício Martinelli, símbolo do centro de São Paulo, completa 100 anos em 2024. Motivo de sobra para reabrir o icônico prédio e dar a ele uma nova versão um tanto cultural. Essa é uma reportagem da Adriana De Luca. Além, muito além do Martinelli. O poema de Patrícia Galvão Apagu faz referência a um dos prédios mais icônicos de São Paulo. No coração da capital paulista, o edifício Martinelli foi construído no século XX, entre as ruas São Bento, São João e Líbero Badaró. Com arquitetura francesa, o prédio de 29 andares foi o primeiro grande arranha-céu do Brasil e, durante muito tempo, o maior arranha-céu da América Latina. Com uma pintura em três tons de rosa que fazia a fachada do prédio cintilar, o Martinelli marcou o início da verticalização da maior cidade do país. O edifício foi construído pelo conde Giuseppe Martinelli, que morou durante cinco anos nos últimos quatro andares do espaço, para provar que o prédio não cairia, já que esse era um medo da população diante do enorme arranha-céu. O Martinelli foi vendido depois que o imigrante italiano enfrentou problemas financeiros com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929. Nas décadas seguintes, enfrentou diversas disputas na justiça. Acabou entrando em decadência e ganhando fama de mal-assombrado. O Cabral trabalha há 20 anos no Martinelli. Foi de porteiro a historiador e conta que não para de ouvir histórias do local. O Martinelli está enterrado aqui no subsolo. O elevador anda sozinho, as portas batem. Nunca vi nada demais, meus cabelos nunca arrepiaram. Estou muito bem aqui. À noite, o famoso Prédio Rosa de São Paulo fica assim, ainda mais iluminado, vibrante. Hoje, o edifício Martinelli funciona abrigando diversas salas comerciais e de órgãos públicos. Desde 2017, o local estava fechado para visitação. Estava. Porque agora, o local voltou a receber público. Isso em comemoração aos 100 anos do Martinelli. Neste ano, faz um século que o prédio começou a ser construído. Em comemoração ao centenário, uma exposição gratuita foi montada no 25º andar do Martinelli. No primeiro dia do evento, teve até fila. A Kátia é do Rio, veio para São Paulo ao trabalho e quando soube da exposição no Martinelli, correu para ver. Tem cultura, tem história e tem preservação de história. Então, a gente tem mais a que incentivar esse tipo de movimento e tornar o centro de novo vivo. É um retorno ao passado e as lembranças muito bacanas de uma cidade gloriosa como São Paulo. Além da exposição, o público pode conferir feiras e eventos culturais também gratuitos. Essa programação vai até o dia 24 de março. Em homenagem aos 100 anos, nós vamos fazer essa abertura do edifício por 100 dias. De 14 a 24 de março, nós começamos com a Design Week, que é uma das maiores feiras de design do mundo, e com a feira na Rosenbaum. A partir do dia 29 de março, no final de semana seguinte, nós devemos começar a ter visitação gratuita, guiada. No ano passado, a Prefeitura de São Paulo assinou uma concessão de 15 anos para a ocupação de quatro andares do topo do Martinelli e uma parte do andar térreo. A ideia da empresa é abrir restaurantes, lojas, espaço de eventos e um museu que vai contar a história do Martinelli. Nós nos demos conta que em 2024 completaram uns 100 anos do início da obra, de quando o Martinelli lançou a Pedra Fundamental e começou a construção do edifício. E essa data era importante demais para passar em branco. E aí nós resolvemos que, não, nós queremos que a população possa acessar e conhecer o espaço como ele é hoje, antes das intervenções que nós estamos programando realizar a partir do segundo semestre do ano que vem. Para o Cabral, que acompanhou parte da história do prédio, ver o Martinelli receber público novamente é uma emoção grande. Para mim é uma grande inovação, né? É uma grande inovação. O prédio estava fechado, hoje está tendo vida novamente. Eu acho que é uma boa sacada para as pessoas poderem vir tranquilamente aqui para o centro e usufruir de todas as coisas boas. Como diria Mário de Andrade, agora já posso ver o Martinelli. Agora a gente vai ver como fica o tempo no Brasil hoje. Em São Paulo, o domingo será ensolarado, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima deve chegar aos 35 graus. Quem estiver no Rio de Janeiro vai poder aproveitar a praia. Os termômetros cariocas devem chegar aos 40 graus. Em Belo Horizonte, também vai fazer sol. A temperatura máxima deve chegar a 35 graus. Em Florianópolis, pode chover à tarde e à noite. E os termômetros devem marcar até 30 graus. Já em Salvador, o dia será ensolarado. A temperatura deve chegar aos 33 graus. Em Brasília, há previsão de chuva rápida durante todo o dia, mas os termômetros devem avançar até os 30 graus. Em Manaus, vai fazer sol, mas há possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima vai atingir os 31 graus. Em Goiânia, também há previsão de chuva e temperatura máxima de 32 graus. CNN Newsroom fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site cnnbrasil.com.br e acompanhe mais notícias logo a seguir no Agora CNN. Eu volto na programação deste domingo também. Te espero à tarde. Até lá.